Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, acompanhe a partir de agora as principais informações de Linhares e região. Está no ar o Sim Notícias. Você confere na edição desta sexta-feira. Diretor do SAI de Linhares é indiciado pela Polícia Civil. O casal é preso por suspeito de participação na morte de um trabalhador rural em Corrego Farias. Moradores da Vila de Regência reclamam que Samarco não está cumprindo o acordo. Exposição de equipamentos da Polícia Militar em shopping da cidade marca as comemorações do aniversário do 12º Batalhão da PM. No último bloco do Sim Notícias de hoje, confiram uma entrevista com o comandante do 12º Batalhão, o Tenente-Coronel Alex Vonney Almeida. As curiosidades do nosso cérebro com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o nosso esporte, é claro, com a Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Sandro Freitas, foi indiciado pela Polícia Civil por desviar a energia elétrica paga pelo contribuinte para uma propriedade particular às margens do Rio Pequeno. Ele e um empresário da cidade estão sendo investigados. Operação Tritão. Na mitologia grega, é um deus marinho, filho de Pocidon e Afitrite, geralmente representado com cabeça e troncos humanos, e cauda de peixe. Como característica, vivia em águas doces e tranquilas. Mas a operação policial que leva este nome em Linhares está longe de seguir por águas tranquilas. Os delegados afirmaram ter encontrado irregularidades gravíssimas na distribuição de energia que parte do SAAI para uma propriedade particular, que fica na região. Em entrevista exclusiva dada ao Ronda na TV, doutor Francisco Enaldo, da Delegacia Patrimonial, e André Luiz, da DIPO, Delegacia de Infrações Penais, e outros, confirmaram o desenrolar desta operação. E quando tudo começou? Essa investigação nós intitulamos como Operação Tritão, que é uma investigação voltada a descortinar uma série de irregularidades anunciadas na gestão da Autarquia Municipal de Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Linhares. O resultado com o encerramento dessa primeira fase é o indiciamento do diretor da Autarquia Municipal, o nacional Sandro Freitas, ambos indiciados pela prática de peculato na modalidade de desvio, crime contra a administração pública, e que será, nessa primeira fase, já levar o conhecimento do Poder Judiciário para as repercussões inerentes aí, dada a extinção das nossas atribuições daqui para frente. A investigação começou depois da denúncia feita na Câmara Municipal de Linhares, relatando a possibilidade de uma captação ilícita no SAAI de energia elétrica, o que é popularmente conhecido como Gato. Depois disso, os delegados fizeram a constatação de uma grande irregularidade. Ao longo das investigações, acabamos colhendo materiais irretorquíveis de que a cessão de energia elétrica, que foi popularmente definida como Gato, partia do próprio diretor da entidade Autarquia, em benefício de um empresário, que coincidentemente é um dos principais contratados do SAAI. Nesse episódio, ambos acabaram sendo indiciados por crime contra a administração pública, cuja pena máxima e abstrata pode chegar a 12 anos de reclusão. Deixando claro que se trata de uma investigação que até agora revelou uma considerada ponta de um suposto iceberg, os delegados afirmaram que a operação continua a todo vapor e não vão aceitar interferências na condução dos trabalhos. É importante que se destaque que a Polícia Civil não vai sujeitar ou se dobrar a qualquer ingerência política, seja lá de qual ordem for. Então é importante que se diga que aqueles que têm qualquer envolvimento com condutas destinadas a sangria dos cofres públicos e que a nós seja dado conhecimento, as condutas serão levadas ao fim, ao cabo e levadas ao Poder Judiciário dentro das nossas atribuições. Tudo isso foi dito porque já houve citações por parte do diretor do SAAI, de acordo com os delegados, que levaram os mesmos a se posicionar sobre supostas interferências. Ao longo das investigações, nos deparamos que talvez o Sandro de Feitas fizesse alusão à ingerência dentro da própria cúpula da Polícia Civil como forma de intimidar o nosso trabalho ou, de certa forma, interferir no trabalho da Polícia Judiciária ou inibir potenciais testemunhas a colaborar conosco. Então é inadmissível a prática desse estirpe. A notícia soou como uma bomba no cenário político de Linhares nesta sexta-feira. A Prefeitura vai se manifestar através de nota sobre a investigação que está em curso na décima-sexta delegacia e depois vai parar no Ministério Público. Quarenta dias após o protesto de moradores contra a mineradora Samarco, que fechou o acesso à vila de Regência, a comunidade ainda espera o cumprimento de boa parte das promessas feitas pela empresa. Numa página no Facebook denominada Regência, lutando pelos direitos, os moradores elencam os vários pontos do acordo fechado com a Samarco, mas que ainda estão pendentes. Um novo protesto não está descartado pela comunidade. Em nota, a mineradora Samarco argumentou que não tem medido esforços para tratar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A informação é de que está agendada uma reunião para os próximos dias com lideranças de Regência para debater questões de interesse da comunidade. Um casal suspeito de matar um trabalhador rural em Córrego Farias foi preso pela polícia nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, o assassinato está ligado ao tráfico de drogas. Quanto vale uma vida humana? Por certo, vale muito, mas para este casal vale apenas R$ 200. Loriane Castoldi, Luciano, de 29 anos, e Ítalo Soares dos Santos, de 18, foram presos hoje de manhã acusados de planejar a morte do trabalhador rural Carlito Pedrosa, de 26 anos, no último dia 22 de maio no distrito de Córrego Farias, interior da cidade. Quem confirma a prisão foi o delegado do caso, André Jareta, que deu outros detalhes da operação que prendeu o casal. As prisões foram frutos de investigação do último homicídio ocorrido naquela localidade, que foi no dia 22 de maio do corrente ano, em que foi vítima Carlito. A vítima foi morta dentro de sua própria casa com disparo de arma de fogo na cabeça. E as investigações demonstraram que os autores seriam o casal Ítalo e o Loriane. Então, na data de hoje, logo cedo, os policiais civis da regional se dirigiram até a localidade para efetuar a prisão do suspeito do crime que os dois foram presos. Foi por causa de uma dívida do tráfico de drogas não acertada que Carlito morreu. Eles teriam matado a vítima, tendo em vista que ela teria comprado a quantidade de R$ 200 em drogas, crack, e não teria pagado a tempo o valor respectivo. Razão pela qual, em tese, os autores teriam assassinado. O trabalho de investigadores, junto com a comunidade do Farias, logrou êxito depois de uma morte tão violenta que chocou moradores da região. Acreditamos que as provas já são bem contundentes contra os dois e certamente teremos o aval do Ministério Público do Judiciário. Felizmente, mas o caso resolvido em menos de 30 dias com a prisão dos dois autores. Mais curiosidades sobre o nosso cérebro com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos conferir a coluna desta sexta-feira. Você já passou dos 40? Então o recado hoje é para você. Depois dos 40, o ser humano guarda informações por menos tempo do que antes dos 40. E sabe por quê? Porque a gente descarta o que não tem validade. Esquecer faz parte do processo de aprender. Às vezes eu ouço alguém assim, ó, é, mas antes eu guardava tudo que eu lia. Veja bem, a minha geração que já passou dos 40, antes não tinha essa enxurrada de informações que a gente tem hoje. Ouvia ou lia um jornal por dia. Hoje a gente é bombardeado por informações em vários jornais impressos, telejornais, redes sociais viraram noticiários, WhatsApp que revolucionou o meio de comunicação. É tanta coisa que a gente lê e ouve que lembrar nos tempos atuais é uma questão de estratégia. Vou repetir, lembrar nos tempos atuais é uma questão de estratégia. Quantas dessas informações hoje, por exemplo, que você recebeu passaram batido? Ou seja, você não usou nenhum recurso para fixar. E outra coisa, você precisa guardar tudo que leu e ouviu hoje? Pense bem. Agora, se algo é importante para você, então preste atenção e use estratégias. A memória é como uma atividade física para manter a forma, precisa do exercício para se manter. Quer guardar uma senha? Senha normalmente tem letras e números, então crie uma frase e as iniciais serão sua senha. Por exemplo, S3T1CE1SDM, desafiador? Nem tanto, quer ver? Eu como três torradas, um café, um suco de manhã. Pronto, não esqueço mais essa senha, por quê? Registrei adequadamente, criei uma frase e as iniciais são a minha senha. A neurociência hoje é a nossa grande aliada na vida porque ela mostra como o cérebro funciona. Então treine seu cérebro. Muito obrigado, Maria Olímpia, pelas curiosidades. Toda sexta-feira participando conosco e até a próxima semana. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será com o tempo aberto, infelizmente sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Colatina, com temperaturas entre 13 e 29. Em São Mateus, a mínima será de 17 e a máxima 28 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 16 e a máxima 29 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, uma exposição de equipamentos da Polícia Militar num shopping aqui da cidade marca as comemorações do aniversário do 12º Batalhão da Polícia. Nós já voltamos. Uma exposição de veículos, armas e outros equipamentos usados pela Polícia Militar chamou a atenção de quem passou pelo shopping Pátio Mix aqui em Linhares nesta sexta-feira. Ao entrar na viatura, Charles, são de 11 anos de idade e que está ziado. Qual é a sensação? Ah, é muita. Eu nunca entrei dentro de uma viatura. É muito legal. O interesse de crianças e adultos pelo trabalho da PM foi observado pelo tenente Giliard. Foi mais curiosidade e reconhecimento também do nosso trabalho. Muitas pessoas passaram aqui elogiando o trabalho da Polícia Militar, o trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo aqui em Linhares. Foi o que fizeram o Charlson e o tio após serem surpreendidos durante um passeio no shopping da cidade na tarde de sexta-feira com a exposição em comemoração aos seis anos do 12º Batalhão da Polícia Militar. É muito interessante até porque hoje a população só conhece isso quando os policiais passam geralmente no carro, né, armado e possivelmente quando tem um confronto às vezes. É muito bacana até porque os jovens também, as crianças estão vendo isso aí. Nosso objetivo aqui é aproximar ainda mais da comunidade então eu tenho uma ideia aqui de aproximação com a comunidade essa exposição é para trazer o que a gente tem de serviço na Polícia Militar desde o serviço repressivo, o mais repressivo nosso que é o GAO até o serviço mais preventivo que é o PROERTE que é o nosso programa educacional de resistência às drogas e à violência. E essa exposição de armamento é realmente para mostrar para a comunidade o que a Polícia Militar tem de armamento quais as suas qualificações quais são os nossos cursos que nós temos feito aqui no município para proteger exatamente essa nossa maior parceira que é a comunidade de Linhares Soletano e Rio Baranal. Na exposição que está sendo realizada neste Shopping de Linhares as pessoas podem conferir bem de pertinho as viaturas as motos as armas tudo que é utilizado no dia a dia de trabalho da Polícia Militar além disso um vídeo é exibido no local para mostrar o treinamento e também as operações realizadas aqui no município. Nunca vi uma arma na minha vida só por televisão aí o meu tio me levou aqui e ele me amostrou e é muito fantástico A exposição ela vai funcionar hoje dia 17 dia 18 das 12 horas às 21 horas o pessoal pode vir aqui pode tirar foto com armamento não portando armamento pode tirar foto do armamento que está exposto pode tirar foto dentro das viaturas temos as motocicletas bicicletas temos a viatura do PROERD a viatura do GAO e quem quiser maiores esclarecimentos sobre o armamento a gente tem os militares aqui também que vão estar dando todo o suporte para qualquer dúvida das pessoas pode trazer os filhos A exposição é apenas uma das ações promovidas pela Polícia Militar para comemorar o aniversário de 6 anos do 12º Batalhão Bom, e no último bloco do C Notícias de hoje você confere uma entrevista com o comandante do 12º Batalhão Tenente Coronel Alex Von Elmeida é no último bloco E uma perseguição policial a um carro roubado terminou com um homem preso e duas mulheres feridas no bairro Nova Esperança foi na madrugada desta sexta-feira A perseguição teve início após o veículo GM Onix placas ODQ 2690 ser visto passando em alta velocidade O carro foi acompanhado por uma viatura da PM e o motorista desobedeceu a todas as ordens de parada Ele só desistiu da fuga após bater contra o muro de uma casa na rua das Bromélias no bairro Nova Esperança O homem de 32 anos ainda tentou se esconder embaixo de uma geladeira velha mas acabou preso Duas mulheres que estavam com ele no veículo ficaram feridas e foram socorridas por uma ambulância dos bombeiros e levadas para o hospital Veja agora como fechou a semana o mercado do café Arábica Tipo 6 cotado a R$ 443 a saca Arábica 7 R$ 385 Conilô Tipo 7 fechou a semana valendo R$ 377 a saca Tudo sobre o nosso esporte agora com Altemar Félix Sim Esportes Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão A rodada do meio de semana ontem à noite contou com vitória do Fluminense sobre o Corinthians Foi o encerramento da rodada do meio de semana E o gol foi do capixaba Cícero Você vê aí o que o gol foi chorado Cícero bateu Cássio que entrou no lugar de Walter que saiu com uma lesão muscular rebateu E aí o Cícero foi lá e confirmou 1 a 0 para o Fluminense que ganha vida no Brasileirão Bem além de Cícero há outro capixaba no Fluminense que está fazendo sucesso Richard Lisson é elogiado pelo técnico Lever Kulp é tratado como jóia no clube que prevê que até o final deste campeonato brasileiro ele vai virar referência no ataque capaz até mesmo de substituir Fred no coração da torcida Cícero e Richard Lisson são capixabas que saíram muito cedo daqui e passaram a ser conhecidos depois do destaque nacional Conclusão matéria-prima gente o futebol capixaba tem de sobra inclusive Linhares o que falta é uma melhor gestão Minha gente nós temos acompanhado o 12º Batalhão da Polícia Militar aqui de Linhares está em festa vai comemorar o seu sexto ano no próximo dia 22 de junho uma série de atividades está programada para esta semana até a próxima quarta-feira para fazer uma avaliação do trabalho do batalhão o desafio que a Polícia Militar tem aqui no município de Linhares está conosco o comandante o Tenente Coronel Alex Vônei de Almeida tudo bem Coronel? tudo bem pois é seis anos como batalhão mas a Polícia Militar está com uma trajetória longa aqui na região uma região com muitos desafios sem dúvida a Polícia Militar está aqui nessa região de Linhares desde que era companhia do 2º Batalhão sediado em Nova Venece depois foi companhia subordinada ao 5º Batalhão em Aracruz até se tornar uma companhia independente era a 3ª Companhia Independente e há seis anos foi criado o 12º Batalhão porque no planejamento da segurança do Estado verificou-se que havia necessidade de um batalhão nessa região então nós estamos aí há seis anos e com a área de atuação em Linhares Soretamo e Rio Bananal pois é esse desmembramento ou esse trabalho mais autônomo isso facilita também por exemplo no tempo em que se era subordinado a Nova Venece ou Aracruz isso trazia uma dificuldade maior na estrutura? Sem dúvida quando você tem autonomia para fazer o planejamento do policiamento local você tem condições de estar mais perto das demandas da comunidade por exemplo um capitão comandante de companhia aqui ele teria que antes de colocar em prática executar qualquer tipo de planejamento se reportar ao comandante lá na cidade de Nova Venece isso havia uma burocracia e isso demandava tempo então hoje nós temos aqui uma autonomia maior de fazer um planejamento de executar um policiamento inclusive com algumas situações que são sazonais por exemplo a safra de colheita do café então nós não precisamos nos reportar nós já fazemos o planejamento colocamos em prática quando temos que fazer algum deslocamento de policiamento para alguma região nós temos autonomia para fazer isso fica tudo mais rápido muito mais rápido e a comunidade fica mais próxima da polícia sem dúvida coronel quem prestigiou a abertura das comemorações nesta quinta-feira foi o próprio secretário de segurança que esteve aí presente o André Garcia que tem comemorado inclusive falado muito isso de maneira incisiva essa redução do número de homicídios e a polícia militar tem papel fundamental nesses números também como é que o senhor define o momento das forças de segurança aqui no município como um todo especialmente o da polícia militar olha primeiramente eu preciso fazer uma ênfase na integração que nós estamos vivendo aqui na nossa região das forças policiais eu queria citar a polícia rodoviária federal a polícia civil a guarda municipal e de trânsito que são subordinados à secretaria municipal de segurança pública o conselho de segurança que é fundamental nessa integração e o judiciário e o ministério público que tem nos dado um apoio enorme e as ações que a gente tem desenvolvido são ações de prevenção de alguns crimes que principalmente o tráfico de drogas que são que a gente sabe que 90% 95% dos homicídios ocorridos eles são decorrentes do tráfico de drogas então a gente tem incansavelmente combatido o tráfico de drogas e isso tem dado resultado nos números de homicídios na nossa região a gente nota nessas operações que vocês já vão para campo com um foco já específico não, sem dúvida nós fazemos um trabalho de inteligência muito forte com compartilhamento de informações com a polícia civil a resposta que nós temos do ministério público e do judiciário nas medidas cautelares que nós solicitamos está sendo muito rápida e a gente tem conseguido então dar uma resposta rápida para as informações que nós escolhemos pois é e o resultado está aí o número de homicídios caiu muito a gente claro tem um desafio grande com relação a patrimonial crimes de pequenos furtos e assaltos mas aí já é uma outra situação né coronel como o próprio secretário disse ontem quando esteve aqui no discurso dele é natural que quando a gente combata fortemente o tráfico de drogas e que o número de homicídios caia a gente tem uma migração desses criminosos para os crimes contra o patrimônio na nossa região evidentemente as pessoas que são vítimas elas se sentem impotentes se sentem inseguras mas em questões estatísticas os crimes contra o patrimônio na nossa região eles ainda estão sob controle não houve um aumento assim exacerbado né mas a gente tem focado nisso está preocupado com essa situação e esperamos que a gente consiga também como fizemos com o homicídio reduzir esses crimes contra o patrimônio tá certo coronel Alex ao longo da história eu me lembro muito bem que o senhor ao assumir o comando do batalhão o senhor batia muito na tecla de se aproximar cada vez mais da comunidade né e a gente sabe que historicamente sobretudo durante o período do regime militar eu me lembro disso né era criança mas lembro de algumas situações por exemplo eu quando criança quando vi um policial militar eu tinha medo e era essa a sensação que as pessoas tinham tinham medo da polícia em função da situação política que a gente vivia no país o senhor acha que isso já é uma situação superada hoje a polícia ela está mais para amiga da comunidade parceira ali do que esse bicho papão como todos pensavam é natural né que as pessoas tivessem essa essa visão uma vez que no regime militar as forças de repressão né nas ruas eram as polícias né mas a questão é que nós vivemos um outro mundo hoje os policiais que adentraram as polícias são advindos da comunidade né eles moram no seio da comunidade hoje a polícia hoje é uma polícia cidadã a polícia do estado do espírito santo hoje é uma polícia comunitária polícia cidadã o cidadão ele tem toda a liberdade de todos os canais para que ele faça qualquer crítica que ele faça qualquer representação contra qualquer ato de algum policial militar e o que nós empregamos no nosso comando é que nós queremos a aproximação com a comunidade né e estamos levando a polícia militar aos locais mais distantes dos centros urbanos para que a polícia e o estado possa estar presente nessas comunidades acho que bacana pois é nós vimos inclusive na reportagem da Juliana aí nas comemorações enfim os trabalhos as atividades que estão sendo feitas nessa semana né os quadriciclos lá a criançada participando e outras atividades também a gente nota que a polícia tem buscado isso essa aproximação maior coronel a gente sabe também que a polícia militar principalmente ela absorve uma demanda muito grande com relação a situações de segurança e muitas vezes precisa intervir em conflitos que poderiam ser sanados por outros órgãos ou instituições ou até em família mesmo né é briga de marido e mulher som alto uma série de coisinhas que acabam a polícia tendo que resolver também é um desafio se eu acho que falta uma estrutura melhor para resolver essas pequenas questões e a polícia ficar com o trabalho mais um trabalho maior é na verdade assim existem muitos problemas sociais no país né não é só um problema aqui da nossa região ou do nosso estado é as diferenças sociais são muito grandes então existem algumas comunidades alguns bairros que de fato o estado o município ele não está presente como deveria estar então a força que saneia essa falta do estado via de regras é a polícia militar por ter um efetivo maior né então os nossos policiais de fato eles o mesmo policial que está lá dirimindo dúvidas e brigas entre marido e mulher ou então socorrendo uma parturiente ele é o mesmo policial que depois ele talvez tenha que partir para o confronto com marginais né então ele tem que ter todo esse preparo tem que ter todo esse equilíbrio emocional e psicológico e é o que a gente busca aí e tenta levar a esses policiais a tranquilidade para que ele possa exercer cada vez mais com responsabilidade esse trabalho é um desafio grande né é muito grande a tarefa diária é verdade tá certo coronel em relação a estrutura que nós já temos aqui em Linhares do Batalhão são quantas companhias nós temos três companhias hoje no Batalhão as três companhias hoje elas são sediadas no município de Linhares a primeira companhia ela toma conta do policiamento em toda a região central de Linhares e mais um município de Rio Bananal nós temos a segunda companhia que faz é responsável pelo policiamento é em toda a grande Interlagos ali os bairros adjacentes até o Pontal do Ipiranga e também aquelas comunidades próximas ao Pontal e a terceira companhia que toma conta da parte norte de Linhares e até o município de Soretama também todo entendi há algum projeto de ampliação o governo já sinalizou quanto a isso ou por enquanto fica como está nós temos um projeto que é do Batalhão é nós fizemos um um planejamento um projeto encaminhamos para o Estado Maior da Polícia Militar estamos aguardando o trâmite normal da criação de uma quarta companhia que ela ela seria responsável pelo município de Soretama então a gente estaria desonerando a terceira companhia ela ficaria só com a área norte de Linhares e não mais com Soretama e Soretama nós teríamos uma quarta companhia agora a nível de Estado de Polícia Militar a Polícia Militar ela está fazendo um planejamento junto com o Instituto de uma reestruturação dos batalhões principalmente no que se relaciona a criação de novas unidades e do aumento do efetivo de algumas unidades porque a gente sabe que por exemplo o 12º Batalhão ele foi criado há seis anos então de lá para cá a região ela teve uma grande mudança econômica e populacional e o batalhão ele continua com o mesmo efetivo tem que acompanhar temos que acompanhar quero agradecer muito a presença do comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares o Tenente Coronel Alex Vânia Almeida comemorou o senhor já há dois anos já aqui né não na verdade dez meses dez meses já comemora o primeiro aniversário do batalhão como comandante aqui do 12º Batalhão Coronel obrigado pela presença parabéns pelo trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido do município eu agradeço eu só queria fazer um convite aí para toda a comunidade para essa semana nós estamos numa semana de festejos do aniversário do 6º Batalhão então do 12º do 12º perdão do 12º do 12º Batalhão e nós estamos com uma exposição no Shopping Pátio Mix de 12 às 21 horas de todos os nossos equipamentos e modalidades de policiamento na sexta e no sábado no domingo às 8 horas da manhã nós temos um passeio ciclístico que vai sair da praça 22 de agosto que bacana e até o bairro Três Barras contamos com a participação de todos toda a comunidade quiser participar e na segunda-feira nós temos um culto na Igreja Batista do BNH de agradecimento e na quarta-feira para encerrar nós temos a nossa cerimônia militar que vai acontecer no cerimonial Coliseu às 15 horas toda a comunidade está convidada aí é o ápice de todas essas atividades o dia 22 o dia da festa do 12º Batalhão obrigado mais uma vez coronel eu que agradeço bom minha gente esta edição do Sin Notícias está terminando mas você claro pode interagir conosco enviar sua sugestão aí da sua comunidade olha o número do WhatsApp 998506060 está aí no seu televisor confira reveja essa entrevista também nas redes sociais facebook.com barra tv sin linhares ou direto no nosso canal no Youtube o telefone da redação já está aí 3373 2000 eu agradeço a sua audiência até a nossa próxima edição bom final de semana Sin Notícias linhares se vê aqui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto